Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 30 de agosto de 2022, quero atualizar vocês sobre os casos de assédio sexual nas cidades de Orofino e em Confidentes. Cidade de Confidentes, nós passamos de 40 casos, em Orofino, novos casos também chegaram, são dois casos distintos, são dois professores distintos. Vamos lá, eu vou pedir para quem mais inscrito no canal, primeiro se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações aí, para quando eu subir um novo vídeo, uma nova matéria, para que você seja notificado, tá bom? Se inscreva também no nosso perfil oficial, o perfil oficial do Instagram, que está passando embaixo, neste momento, para vocês aí. Eu tenho um recado da Avenida Veículos, na sequência eu volto a gente comentar sobre os dois casos. Eu tenho, inclusive, depoimentos do caso de Inconfidência, tá? Vítimas se pronunciaram com relação aos fatos que ocorreram lá, naquela cidade. Vamos lá, a avó, na sequência eu estou de volta, nesses fatos aí. Olá, meus amigos da Avenida Veículos, tudo bem? É, passando aqui rapidinho, devido ao sucesso da promoção de Tanchê, do mês de abril, este mês agora, mês de agosto, Tanchê, em agosto, compre o encargo do seu rosto, qualquer carro, qualquer moto. E você, né, a turma está em cheio, vem para a Avenida Veículos. Muito bem, vamos lá, né? É um assunto difícil, um assunto delicado, mas que se faz necessário comentar. Ouro Fino, denúncia de que um professor assediou uma aluna e que ele usou a seguinte frase, que ele chamou a menina de canto, ou vem cá, posso falar com você? Aí ela foi e falou para ela, olha, eu tive um sonho com você, foi muito bom, foi um sonho elótico, foi a melhor transa da minha vida. Palavras da menina que fez a denúncia com relação ao professor. E eu fiz essa live, fiz uma live desse fato, né? No dia que estava tendo o tribunal do júri, do cara lá que foi acusado de envenenar o padre Paulinho da TV Canção Nova. E aí, eu acabei de desligar, né, a gente fez finalizar a transmissão, 30 segundos, e depois uma pessoa me liga e fala, olha, foi fulano de tal, da escola tal. Bateu, realmente era, né? E aí, no dia seguinte estourou o fato da cidade de Inconfidentes, com diversas vítimas, e acabou que o fato de Ourofino ficou meio que jogado de lado. Mas eu tive mais informações com relação ao fato de Ourofino, na verdade, novas vítimas, ou pelo menos nova vítima. Existe um boletim de ocorrência registrado contra o professor de Ourofino, dando conta de um estupro de vulnerável. Tem informações, inclusive, de gravidez aí, parece. Não sei se é desse mesmo fato, mas também é incidente. O fato do professor de Ourofino também já tem registros anteriores. Uma coisa que me causou estranheza, uma coisa absurda, foi a atitude da diretoria da escola, eu não vou falar qual é, a princípio estou proibido de falar o nome dos professores, a princípio estou proibido, meu advogado foi muito claro, não falo os nomes a princípio, tá? Ourofino, eu vou evitar, inclusive, falar as iniciais, porque é para que a vítima não seja exposta. A vítima não pode ser exposta, tá? Então, o fato é que é o professor, ele tem que se apontar, não a vítima. E as pessoas apontam a vítima, vão na porta da casa, vão na escola, e ficam, ah, é aquela menina, isso não se faz, gente, ela é uma vítima, tá? Aí tem gente defendendo o professor, dizendo que é mentira, tá? E eu vou mandar para vocês, depois do que eu lido, que eu fiquei sabendo, eu acredito na vítima, tá? Mas vamos esperar a justiça andar, né, a polícia, a princípio fazer o seu trabalho, ouvir todas as partes, né, vou ser que ela já foi ouvida, a vítima já foi ouvida, mas o que me causou estranheza foi a diretoria da escola fazer um acarinhamento entre o professor e a vítima. Ela já está com medo do professor, coloca ela frente a frente. Diretoria da escola, isso não se faz, tá? Isso não se faz, tá? Isso não se coloca a vítima na frente do agressor. Ah, mas pode ser mentira. Isso não se faz. Uma menina de menos de 14 anos, na frente do professor, acusado por ela de assédio. E aí vem, né, aquele incidente, tem fatos por trás. Tive acesso ao Redis, tá, professor? Tá? Tive acesso ao Redis. Como? Perce. Tive acesso ao Redis, e lá tem mais um fato de estupro de vulnerável, tá bom? Bom, vamos lá, agora vamos para o fato por quê? O que aconteceu? Eu fico meio quietinho ali, meio caladinho. Por quê? Porque eu estou dando um grande confidência. Hoje, tem mais de 40 vítimas identificadas em Inconfidentes. Professor de Educação Física, tá? AC, são as iniciais dele, são mais de 40 vítimas, e algumas vítimas gravaram comigo. Então, assim, vai ser meio difícil esse cara falar que ele não fez nada. 40 vítimas, né? Se uma tivesse mentindo, gente, beleza, ela mentiu, não sei o quê, era afim do professor, porque é um fato que eu estava falando, afinal, ela assediava o professor. Podia falar, não, ela que me assediava, mandava cartinha pra mim, não sei o quê. Não. Inconfidentes tem 40 identificados. Tudo bem que algumas arrependeram. 40 identificadas que foram falar assistência social com o Cras, em Inconfidentes, com as conselheiras judares e com a Polícia Militar. 40. Dessas 40, 22 menores de 14 anos. Eu descobri mais umas 10 que não vão registrar. 10 que não querem, não, não, já tem número suficiente lá. Não tem, tá, gente? Tem que parecer todo mundo. Pra gente saber a dimensão disso daí. É um serial. É um cara que, quanto mais, né, ele, todo dia ele praticava esse fato. Todo dia ele praticava o assédio. O de Inconfidentes não tem nada documentado se houve consumação de fatos, tá? Se houve conjunção carnal. De outro filho, tá? Mas vamos lá. Se você é uma das vítimas, por favor, se apresente, vai lá, peça pro seu nome não aparecer, fale com a polícia, olha, não quero falar com a imprensa, não vou te expor de forma alguma, se você vem falar comigo, não vou te expor de forma alguma. Eu tenho, eu tenho alguns relatos que eu vou colocar pra vocês, tá? Já são algumas vítimas diferentes, são várias vítimas que eu vou pôr. Obviamente, vocês não vão conseguir identificar, eu vou alterar a voz, tá? Algumas mandaram somente voz, outra já gravou um vídeo, mas aí eu vou também borrar essa pessoa. Ela não, vocês não vão ver quem é, né, essa vítima. A voz também vai ser alterada, mas são relatos que eu vou colocar na sequência de algumas vítimas do AC, da cidade de Inconfidentes, que por sinal está sumido, ninguém sabe dele, tá? Ontem tive informações, inclusive, que o Departamento de Esportes contratou uma professora que vai se destruí-lo, tá? Então, meninas do vôlei de Inconfidentes, da natação de Inconfidentes, fiquem tranquilas, que agora vai ser uma professora que vai dar aula pra vocês, tá? O Departamento de Esportes está preocupado com isso, ontem eu estive com o Glauber, ele explicou a situação, né? Ele fez uma contratação, tem uma professora. Mas na sequência, então, vem aí alguns relatos de vítimas do ex-professor de vôlei da cidade de Inconfidentes. Olá pessoal, quem compra a terra nunca erra. Em Ouro Fino, Felipe Coral Imóveis, as melhores opções em negociações imobiliárias de Ouro Fino e todo o sul de Minas, venha ganhar muito dinheiro. Então, quando a gente ia treinar, as meninas pediam pra ele estralar as costas das meninas, ele pedia pra gente cruzar os braços e quando ele apertava a gente, ele encostava na gente. Ele encostava o peso do nosso nele e o peso dele na gente. Ele chamava eu e uma amiga no canto, falava que a gente estava gostosa, falava as coisas que ele fazia com a mulher dele, que tem vezes ela não aguentava de tanto que o coisa dele ficava duro. Chamava alguma menina pra medir o tamanho da camiseta dela na casa dele. O primeiro fato foi o seguinte, muitas das vezes a gente chegava se queixando de dor, alguma coisa do tipo, ele sempre falava pra gente subir num quartinho que tinha onde a gente fazia o treinamento e lá acontecia vários episódios de tira o top, fica só de sutiã que eu vou fazer uma massagem. Episódios de que a gente não poderia ter namorado, que era um motivo pra ter um ciúmes tremendo. Teve episódios também que não só eu, mas outras meninas participavam da natação. E episódios que ele pedia pra gente de short e ele mesmo entrava na água de sunga e falava que ia ensinar a gente a mergulhar. E você sentia literalmente todas as partes dele. Aconteceu duas vezes comigo e eu não voltei mais. Várias vezes ele me chamou pra ir à casa dele, que ele iria fazer uma massagem. E vários outros episódios de chamar a gente de gostosa, falar que a gente tava isso, tava aquilo, que não era pra chegar muito perto dele, porque senão ele iria ficar, né, não precisou falar o que já dá pra entender o que se trata. Eu sou a ex-aluna do professor de confidência, no período entre 2017 e 2018 eu estive treino com ele. E durante o treino ele tinha um comportamento um pouco estranho, falava umas coisas meio estranhas, falava que as meninas estavam muito gostosas, logo quando chegavam na quadra, e as meninas, quando erravam alguma coisa assim durante o treino, ele falava que era por causa do peso da bunda, que a bunda tava muito grande, que parecia a valência popozuda, falava essas coisas. E aí, assim, então um dia ele pediu pra eu subir num quartinho pra pegar uma bolsa de bola, né, pra gente poder treinar e eu subi. Aí, logo quando eu subi, ele subiu atrás de mim e me abraçou por trás. Aí, como eu, tipo, era novinha, não via malícia nisso, por ele já brincar com outras pessoas, eu acabei ficando quieta e não falando nada. Aí eu cheguei e contei pra minha mãe, falei, ó, mãe, aconteceu isso, isso, isso no treino, e aí foi quando ela falou assim, não, então você não vai mais treinar e vamos parar por aqui, no entanto que a minha mãe também já desconfiava. Aí eu peguei e saí do treino por conta disso, eu também percebi que ele tinha muitos filmes das meninas em relação a namorar dessas coisas, ele já ficava bravo quando alguma menina falava que tava namorando, ele já queria entrar no meio e ir lá contar pra família, sendo que a família da pessoa já tava assim, de que ela tava namorando. E o que eu presenciei foi só isso, não presenciei ele agarrando ninguém à força, não presenciei isso, mas o que eu presenciei foi comigo, assim, que eu via com as outras meninas, era ele falando as coisas que eu já citei. Bom, infelizmente aconteceu episódios comigo, um deles foi quando a gente participava da natação, não só eu, como outras meninas também. A gente ia de short, que foi passado isso pra gente quando começamos, e teve episódios que ele falou que ia ensinar uma técnica de como mergulhar a criança, e falou que faria pra mostrar pra gente. E nisso ele tirou o short, entrou na piscina e entrou por, grudou por trás, né, e fez a... mostrou como que seria, e deu pra sentir certinho, né, eu não preciso falar o quê. Outros episódios de que a gente estava em treinamento, até depois mesmo do treinamento, a gente se queixava de dor pra ele, e ele pedia pra gente subir no quartinho que tinha, pedia pra gente ficar só de sutiã, às vezes até tirava o sutiã e a gente ficava segurando na frente, e aproveitava, né, pra... enquanto ele fazia a massagem, aproveitava e fazia, passava a mão onde não era... não era pra ele colocar a mão, e... não aconteceu só comigo, outras meninas, no caso amigas minhas também, se queixavam da mesma situação. Bom, tá aí, né, quatro relatos, né, tem mais gente pra gravar, já falei com outras pessoas, tá, e aí vem aquela pergunta, né, por que demoraram tanto tempo para denunciar? né, só alguém tomar coragem pra falar, mas eu já comentei isso, ontem eu falei com uma psicóloga, ela explica, olha, é medo, né, não é um fato, não é uma síndrome de Estocolmo, não é nada, é medo. Medo por quê? Porque é um professor, ele já é reconhecido na sociedade, ele tá lá, ele é funcionário da prefeitura, e a palavra dele é mais forte do que a nossa, a gente é criança, a gente é adolescente, a gente é isso, a gente é aquilo, né, e sempre é a palavra do agressor que prevalece, ele vai sempre alegar que, ah, eu fui assediado pela aluna, eu já falei pra ela se afastar, mas eu fui assediado, e essas pessoas, elas têm uma lábia, né, uma conversa muito boa, que elas convencem, inclusive, as esposas de que ele é assediado, que o trabalho dele acontece esse tipo de coisa, e que ele consegue ilustrar muito bem. Mentira, tá? Mas, esses são os fatos. Vamos aguardar agora o andar, né, da carruagem, os próximos capítulos, pra saber o que a justiça vai decidir. Eu acredito que vai ter definições aí bem rápidas, com relação a ambos os casos. Bom, é isso, eu vou pedir pra quem não é inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho, se inscrever no nosso perfil oficial do Instagram, que tá passando aqui embaixo, e volto a reforçar, por favor, se você é uma das vítimas, denuncie. Denuncie, se apresente, fale com a Polícia Civil, fale com a Polícia Militar, fale com o Conselho Tutelar, mas denuncie, não deixe isso passar batido, nós vamos saber a dimensão desses fatos aí, eu não vou mostrar em momento algum, vítima nenhuma, vocês podem ficar tranquilos, os senhores pais, responsáveis, vítimas, em momento algum, eu vou expor qualquer um de vocês, ok? Eu tô aqui realmente, pra pedir justiça, pra que a justiça seja feita, e eu vou mostrar, todo o andar da situação aí, inclusive no caso de condenação, eu faço questão de mostrar pra vocês, qual foi a pena aplicada pela justiça, ok? Mas é isso, até a próxima, valeu. canal sul das gerais, dentro da notícia, O S.O.S.A.S.A.S.A.R. O S.O.S.A.R.